Olha, tragédia. As carretas bateram de frente, o motoqueiro veio, pegou atrás e morreu os dois. Porque eles vinham para apadar a carreta, daí as carretas bateram de frente. Quando bateu, aí eles bateram. Bateram atrás. Quebrou a cabeça, quebrou... Nossa, bem feia. Eles vinham lá para trás, botando, botando, fazendo cagada. Ah, então vocês vinham atrás dele? É, nós vinha vindo, né? E eles botaram nós. Aí meu marido copia, né? Eles no canal deles. Ficou copiando e eles vinham vindo, falando. E veio, passou, aí depois chamando os outros e foi vindo. Aí ele falou, esse pessoal vem fazendo cagada lá para trás, tirando todo mundo. E aí, passou aí, velho. Paramos de copiar ele, depois ele falou, ia descer. Ele deve ter feito alguma cagada, com medo lá. Parou de copiar, aí daí passou o pocão, né? Eita!